Do nada aparece um véio e a gente continua entregando nosso panfeto, o véio ficou do outro lado da rua, perto da droga raia, olhando nós. E a gente entregando panfeto e o véio olhando nós, nós entregando panfeto e o véio olhando nós. Meu João, olha a ideia desse véio, tá querendo comer nós. Aí o João falou, quanto você acha que ele paga? Eu falei, cala a boca João, você é um cara tatuado e falando esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, você é burro. Quando a gente tava discutindo, o véio veio na nossa direção, eu já armei pra correr. O véio chegou perto de nós e falou, gostei de vocês, dois rapazes jovens. O João falou, quanto? Eu falei, cala a boca João, pelo amor de Deus. Você só tá piorando a situação, eu falei, não vem não, véio. Aí ele falou, gostei de vocês, vocês têm coisas que eu gosto, hein. O João falou, ah, foi cala a boca João.